Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E conforme vocês viram no título aí, vamos falar um pouquinho sobre o fato da DLC de Outer Ring concorrer ou ganhar GOT O que acontece? Recentemente a gente fez um vídeo falando sobre Black Mythic Kong ser GOT versus a DLC de Outer Ring Onde um vídeo que eu queria mostrar se fosse uma competição entre Black Mythic Kong e DLC de Outer Ring apenas Não considerei outros candidatos a GOT, nem nada do tipo Só quis dar um exemplo, só que esse vídeo gerou uma discussão bem legal A galera começou a conversar e falar sobre, The Ring não deveria levar GOT, The Ring não deveria aparecer no GOT, etc E eu quero falar nesse vídeo isso aqui justamente Então antes de começar, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição se você concorreu para o Prestigeon 5 E vamos falar disso aí, que é um assunto interessante antes da gente bater um papo né Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então né, a DLC The Ring ela saiu e fez muito sucesso A Shadow of the Earth 3 ela é uma extensão do jogo, só que ela é uma extensão absurdamente boa Ela superou até a DLC do The Witcher, se não me falha a memória Aí no Metacritic né, recebendo-se na DLC mais bem avaliada da história dos videogames Ela é uma DLC que basicamente tem conteúdo de um jogo normal, facinho Você consegue ser maior que muitos jogos em relação a conteúdo, tempo, duração de gameplay Uma DLC que ficou muito boa de explorar, com chefes, enfim né Quem jogou já sabe, muitos aí já viram que a DLC The Ring não veio pra brincadeira Ela é uma DLC absolutamente incrível, foi muito bem recepcionada Muito bem avaliada pela grande maioria E aí começou aquela questão Cara, se a DLC é tão boa, será que ela vai concorrer ao GOT? E aí a galera começou a discutir sobre isso né Ah, a DLC não deveria nem concorrer a Game of the Year A DLC não deveria, óbvio que ganhar, nem ganhar a Game of the Year E aí a galera também colocou no embalaio ali o Final Fantasy 7 Rebirth né Que é um remake que também não deveria entrar, nem deveria ganhar Remakes não deveriam entrar, blá 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 E esse ano a gente tem tipo dois concorrentes fortes A gente não sabe se eles vão ser candidatos Que é um remake e é uma DLC, o que é bem curioso da gente ver E aí ficou toda essa dúvida em questão da maioria do pessoal Então vamos lá A DLC The Ring pode concorrer a GOT? Sim, ela pode concorrer a GOT, tá? Eu acharia extremamente interessante de ver Pelo ponto de vista fã da From Software Porque seria algo histórico Seria a primeira vez que a gente teria uma DLC concorrendo a Game of the Year A gente teve a Bloodwine do The Witcher concorrendo a RPG Onde ela até ganhou Dark Souls 3 né Seria uma espécie de vingança vai Pelo menos quebrando algo histórico aí Como um fã, eu gostaria de ver a DLC The Ring Aparecer na lista de nomeação dos melhores jogos do ano Cara, seria curiosamente legal de ver E existe impeditivo pra isso acontecer? Cara, não existe impeditivo pra isso acontecer, tá bom pessoal? Se não mudar nenhuma regra esse ano Como foram todos os outros anos Como é que é feita a votação no The Game Awards, tá? É passado ali, as pessoas que vão participar, vão eleger É passado um papel pra essas pessoas né E essas pessoas vão escrever ali os jogos que ela merece E que ela acha que são os melhores jogos do ano Os jogos que mais se repetem naquela lista São os jogos que serão indicados a Game do Ano Ou seja, se a grande maioria das pessoas que estão ali Anotarem DLC The Other Ring A DLC The Other Ring vai aparecer E mano, a princípio não existe realmente impeditivo pra isso, tá? Se as pessoas quiserem colocar, sei lá Um jogo de luta no gênero de ação Se eles acharem pertinente Ele vai aparecer lá se tiver votos pra isso, tá? A princípio não existe nenhuma regra pra cortar Ou pra tirar determinados tipos de jogos É por isso que às vezes gera até uma dúvida né A gente, por exemplo, o David The Diver Muitos consideraram ele indie Mas fazendo uma pesquisa mais a fundo ele não era Mas a galera em massa ele votou como um indie E ele entrou, então a culpa não é bem Quer dizer, é do evento no geral Mas não é alguém do evento Porque sim, os jurados ali atrás que votam nesse tipo de coisa Então, o The Other Ring pode A DLC The Other Ring pode sim Pintar como lista de indicados jogos do ano E eu estou curioso demais pra ver se isso vai rolar Vai ser muito engraçado ver assim Porque vai ser algo inédito né Numa premiação a gente ter uma DLC tão absurda Como foi a DLC The Other Ring concorrendo ali né Falando ali como fã mesmo né Pode ser que muitos não vão concordar comigo Aí né Mas é o que eu acredito Que seria legal ver Mas aí a gente tem uma outra coisa Que é a questão já dela ganhar Tá? E aí eu tenho um pensamento diferente Por mais que ela seja uma DLC muito bacana Por mais que ela seja uma DLC muito divertida Incrível a questão de conteúdo Ela não deve ganhar GOT cara Eu acho que é um critério que deve ser levado em consideração Pra eleger como GOT Tá? Por que cara? Mano O jogo Por mais que ele seja incrível Ele roda na base de um jogo Que ganhou GOT lá em 2022 É literalmente a mesma coisa É uma extensão do jogo lá em 2022 É um mapa novo Mas que é a mesma estrutura Basicamente tudo é a mesma estrutura Né? Você tem uma adição da mecânica ali né Das sombras de você evoluir dentro da DLC Mas mano Isso aqui não é nada de mudança né É o mesmo jogo Mesmo a gente Mesmo tudo Né? Mesma base de jogo que roda É uma DLC Como diz o nome né Óbvio Então eu acho que Esse critério Pô Eu acho injusto demais Se eles Colocarem seriamente a DLC de Outer Ring Como Um GOT Ela venceu o GOT E eu como fã agora Eu seria o contrário Eu não comemoraria o Ais Se ela ganhasse o GOT Sinceramente cara Eu acharia injusto Eu acharia legal Ela tá lá Só assim De rolê Eu tô aqui de rolê Olha aqui Apareceu que eu olhei como eu sou brabo Mas ganhar Acho que não né Eu acho que o reconhecimento dessa DLC Vem dela ser indicada No máximo Mas ganhar pra mim Já é errado Eu acho que ela não merece levar Game do ano Pode ganhar em outras categorias ali Talvez Talvez Mas nem sei Eu realmente não sei Eu acho que por exemplo Na categoria de um jogo de RPG Pô cara Eu acho que ela também não merecia ganhar não Dependendo dos concorrentes que estão ali Talvez por exemplo Se ela entrar em trilha sonora Que aí é uma trilha sonora nova né Você não precisa do jogo base Pra compor uma trilha sonora Beleza Mas fora isso Acho difícil né Eu acho que ela vai aparecer Nas indicações Não sei se ela vai aparecer Nas indicações de game do ano Mas eu acho que ela não deve levar Muitos prêmios É o que eu imagino E eu acho que é o certo tá Só que se ela pressionar Nas indicações Vai ser curiosamente divertido Vai dar uma discussão interessante Na internet aí né cara Mas aí a gente vai Pro Final Fantasy VII Rebirth E muita gente fala Que o Final Fantasy VII Rebirth Ele não merece ganhar O jogo do ano E vamos lá Eu acho cara Assim Eu relevo as vezes um pouco O Rebirth Porque eu coloco ele Numa categoria Meio diferente de remake Ele é um remake Ele ainda é um remake Claro Ele segue estruturas da história Embora que muda um monte de coisa Mas cara Ele é um remake Tão diferente Tão diferente Do original Em questão de história Muda tudo basicamente Nesse jogo Embora cheguem ali As vezes nos mesmos Pontos de acontecimento Ele Renova toda a história Cara Não seria estranho Um remake de Final Fantasy VII Rebirth Ganhar E a mídia escolher Ele ganhar Ele não é só um remake Um a um Um remake que o cara pega E o mesmo jogo E refaz Que em tese é muito mais fácil Ele é basicamente Uma reimaginação total Ali Então ele muda muito Da estrutura Do jogo original Cara Ele é muito diferente Do jogo original Então o Final Fantasy VII Rebirth Eu As vezes eu até esqueço Até brinco Final Fantasy VII Rebirth As vezes é meio difícil Até de considerar Um remake normal Então Embora realmente É um remake Porque pô Os personagens Tá lá Tá tudo lá Ele é muito fora Da casinha Em relação a qualquer remake Ou com a maioria dos remakes Que a gente teve Tudo bem A gente tem o Resident Evil 4 Que estendeu um pouquinho A história ali Algumas coisas Estendeu alguns personagens Adicionaram coisas ali Depois da DLC da Ada E tal Mas não é no nível Que acontece no Final Fantasy VII Tá O Final Fantasy VII É totalmente diferente Então assim Eu acho Válido Pensar como um vencedor Não acho que seria injusto Mas Vai depender muito ainda Do que a gente vai ter Competindo até lá Embora já esteja quase Final do ano Basicamente Ainda Cara Outubro é um dos meses Mais populosos de jogos Então a gente tem Muita linha pra queimar Aí Muito jogo pra aparecer Que pode surpreender Igual foi ano passado Alan Wake foi no finalzinho Na reta final do ano Sucesso Meu Deus Alan Wake Muita gente considerava Ter um Alan Wake Got Muito incrível isso Enfim Eu ainda não sei Pra quem eu tô torcendo no Got Eu tenho que ver os nomes Porque esse ano Tá difícil Esse ano é um ano Que vai ser legal Acompanhar Porque eu gosto de acompanhar o Got Tipo Pela brincadeira e tal E Na maioria dos anos Tinha um favorito Muito claro pra mim Esse ano até agora Não tem um favorito muito claro Eu gostei muito do Black Mythic Kong Mas Embora Eu acho que se ele aparecer lá Talvez Até um dado momento Eu acho que eu torceria pra ele Mas eu não sei cara Não tem um favorito Favorito muito fácil É bizarro Esse ano vai ser legal Acompanhar Estaremos aqui Claro né Mas aí Só dezembro ainda né Mas o que vocês acham Eu acho que cara Realmente A DLC da The Ring Não tem Não tem que concorrer a Got Não tem que ganhar o Got Pode concorrer né Porque nada impede ela de concorrer Então vai ser engraçado Ver se ela vai aparecer ali Mas ganhar Eu acho que não E nem categorias fora do Got Eu acho que ela deve ganhar Tá Porque ainda assim É um jogo na base Ali de algo que já Foi consolidado Já foi construído Já deu certo lá em 2022 Né Mas é isso meu povo Deixa aí nos comentários O que vocês acham Eu fico por aqui Um grande beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau Tchau